Fala aí, rapaziada de responsa! Mano, Craudinho na área, não sabia que você estava aí não. Pô, dá licença que eu vou passar um álcool em gel, tá ligado? Fazer uma insianização. Pô, valeu, valeu. Pô, depois a gente conversa. Pera aí, pera aí. Pô, agora sim, meu parceiro. Agora sim. Fala aí, beleza? Mano, Craudinho na área, meu parceiro. Beleza? Pô, se liga na parada. Pô, tá geral aí boladão de não estar podendo, tipo, sair de casa, né, meu irmão? Pô, não fica bolado não, irmão. Pô, pensa aí na situação. Pô, vai arrumar as paradas para fazer dentro de casa mesmo, tá ligado? Pô, lavar uma louça, lavar uma roupa, né? Aquela roupa velha que tá dentro do armário, vai arrumar lá, né? Pô, pintar uma parede, sei lá, né, meu irmão? E se der tempo para tudo isso, né? Aí a gente tenta, né, ver aí por dentro o que tem para mexer também. Ha, ha, beleza? Pô, aí eu tô aproveitando esse tempo aí, né, pô, para fazer um serviço extra aí, né, uns trabalhos. Vocês estão ligados que eu sou pau para toda obra na parada, né, meu irmão? Pô, tô aproveitando aí para fazer um serviço de entrega domiciliar, tá ligado? A galera não sai, né? Aí a gente aproveita as oportunidades para poder trabalhar, né, meu parceiro? Pô, várias entregas de corridão aí e, pô, com fé em Deus, né, meu parceiro? Porque esse negócio não pode pegar na gente não, né? Pô, vamos aí, qual é? Não, sai para lá, coronavírus, o quê? Sai eu, hein? Pô, hoje, né, vocês viram que eu cheguei de bike aí, né, meu irmão? Pô, fiz várias entregas aí, pô, várias pessoas na paranoia cinista, meu parceiro. Vou te falar, achei de paranoico aí na parada. Vou contar a história que aconteceu hoje comigo aí. Pô, eu fui fazer entrega, né? Aí, pô, chegou lá na porta da garagem do ser humano, pô. Aí toquei a campainha, já mandou esperar e quando saiu, meteu o olhinho assim para fora e falou, aí, fica aí dois metros de distância, meu parceiro, dois metros. Aí, pô, boladão, né? Já cheguei para trás e, pô, esperei com a sacolinha na mão, né? Pô, o cara chegou com a vassoura, meu irmão lá de longe. Falo, bota aí, bota aí. Pô, o cara pegou a sacolinha com o lanche dele pro lado infinito, irmão. E aí, jogou o dinheiro assim, aí pega aí, meu parceiro, jogou, peguei, pô, fica com o troco. A parte boa foi essa, fica com o troco. Mas o cara, pô, não quis nenhum contato de cotovelo, meu parceiro. Pô, paranoia total, né? Paranóia. Tudo bem, tudo bem. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, tá certo. Mas, pô, né? Cotovelo, né? Não custava nada, né? Pô. Mas aí, galerinha, vou trocar ideia aqui na moral agora, ó. Pô, se tiver que sair, toma os seus cuidados necessários, tá ligado? Pô, faz que nem eu. Pô, tosse que nem o Batman, tá ligado? Pô, aí, chegou em casa, né, meu parceiro? Pô, lava bem a mão, já passa um álcool em gel. Pô, toma banho, troca roupa limpinha. Pô, e vai na maciota que vai passar. Essa parada vai passar, tá ligado? Então, vamos lá, na fé. Na fé em Deus, irmão. Na fé, ó. Ele aqui tá aqui pra ajudar nós. Pô, aí, outra ideia que eu vou dar na moral aqui, ó. Se tiver que sair de casa pra trabalhar, pra fazer as paradas, vai, mas se não tiver, fica em casa, fica em casa. Mas, ó, fica em casa olhando pra dentro, olhando pra você mesmo, tá ligado? Não é pra ficar cuidando da vida dos vizinhos, não. Pô, tá geral que na janela aqui, pô. Vendo eu entrar e saindo, fazendo com o cara feio, como se eu tivesse indo pra rua de bobeira. Trabalhador, meu parceiro, trabalhador. Pô, meu irmão, vou te contar. Outro dia, eu tava ali esperando o tio descer, né, do apartamento pra pegar a encomenda. Pô, passou um cara de carro gritando, vai pra casa, vai pra casa. Aí, eu olhei assim, e o cara aqui trabalhando, na moral, o cara tá passeando na rua de bobeira de carro, mandando os outros pra casa, é mole? Pô, eu vou te falar uma parada, hein. Tem que saber transformar as crises em oportunidades, irmão, tá ligado? Pô, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Falando nisso, tem gente que tá vendendo máscara, né, artesanal, feita em casa. Eu vou improvisando com o que der aqui, né, meu parceiro. Cada dia, o mundo tem que lavar, né. É isso aí, é isso aí, é. E, pô, né, falando em oportunidades, eu não podia perder a oportunidade de quê? De fazer uma musiquinha, né, pô. Enquanto eu vou pedalando, 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 eu vou cantando, né, irmão. Liberta aí, DJ! Se nessa quarentena, a vô me te pegar, e se você tiver com um piguçar de cozinhar, chama lá no app, que eu vou te entregar, o seu ângulo bem gostoso, lá no conforto do seu lar. Pedala Craudinho, Pedala Craudinho, Pedala Craudinho. E é isso aí, meu parceiro, aí, se liga na parada, hein, ó. Hashtag fique em casa, meu parceiro, é nóis! Dê um like, compartilha, escreve uma paradinha maneira aí embaixo, que, pô, responda na moral de coração, viu? Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera!